Hoje nós vamos entender um pouco do trabalho da Conferência dos Vicentinos. Nós vamos conversar com o professor Sertori, que é membro da conferência. Professor, conta um pouquinho pra gente o que é a conferência. Olá, a Sociedade São Vicente de Paula é uma sociedade internacional, né? Ela foi criada em Paris em 1833. De lá pra cá ela foi se expandindo e ela funciona em grupos de pessoas que se reúnem, geralmente um grupo pequeno, não é muito grande, chamadas de Conferências Vicentinas. Então a Conferência Vicentina tem como objetivo congregar as pessoas que estão envolvidas nessa ideia de desenvolver algum trabalho no sentido de caridade, né? De atender famílias, de atender pessoas em situação de necessidade. E através disso exercitar a fé e a caridade dentro da estrutura da Igreja Católica. Recentemente a Conferência dos Vicentinos aqui em Alfenas sofreu uma invasão, né? E levaram alguns donativos que tinha lá. Exatamente. Lá no bairro do Jardim América existe uma sede de duas conferências que funcionam ali. E as doações que vão sendo recebidas, elas vão sendo guardadas lá e são distribuídas semanalmente às famílias, né? São 25 famílias de cada conferência que são atendidas semanalmente. E o que aconteceu? Alguém invadiu, arrebentaram a estrutura de acesso, janela, portão e roubaram os alimentos. Infelizmente levaram óleo, arroz, tudo que pode ser provavelmente vendido, né? Em troca de sabe-se lá o quê. Então a conferência ficou realmente com esse débito. E as famílias, todo mundo sabe, precisam desse auxílio, né? Hoje em dia a situação social do país é caótica, né? Então, em função disso, a ideia e a tradição da festa da feijoada dos Vicentinos. Esse ano a feijoada está voltando após dois anos de pandemia, né? Como é que é? Como é que vai ser? Então, é uma festa tradicional, né? Eles já fazem isso há bastante tempo. Reúne a moçada, faz uma feijoada assim bem participativa. E esse ano vai acontecer no Sese, ali dentro do bairro mesmo do Jardim América, né? E as pessoas poderão ou retirar a Marmitex, né? Com a feijoada ou lá no local mesmo haverá espaço para a pessoa se divertir junto com todo mundo. E participar de um bingo, né? Porque a gente precisa realmente arrecadar, a gente precisa realmente ter condições de assistir as famílias, né? Então, vai acontecer no dia 10 de julho, né? Na estrutura do Sese. E um detalhe, no sábado à noite, no mesmo local, haverá também um bingo, né? E esse bingo vai ser também em função e revertido para as conferências continuarem assistindo as famílias, né? Vai ser realizado, então, no dia 10 de julho. A pessoa que quiser adquirir o ingresso, como que ela pode fazer? Então, no dia 10, domingo, né? A partir das 12 horas, as pessoas poderão comparecer lá no clube do Sese. E o ingresso pode ser adquirido na loja Tchê, né? O pessoal da loja Tchê está participando, colaborando, em frente às lojas 100. É bem em frente às lojas 100. Então, pode ser adquirido lá. Está custando 25 reais por pessoa, né? E é isso aí. Então, para finalizar, faça um convite, então, para o pessoal poder estar ajudando e colaborando, além de estar deliciando da feijoada. Pois é, a gente convida todos a participarem dessa festa e, ao mesmo tempo, contribuir, de alguma forma, no alívio do sofrimento das pessoas. Porque não é só alimento que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam de roupas, precisam de remédios, precisam de apoio. E a sociedade faz isso há muitos anos. Só para destacar, essa sociedade, ela foi fundada por um estudante da Sorbonne, em Paris, em 1833. Era um estudante universitário, que depois acabou se transformando em professor universitário. Ele chamava Antônio Frederico Ozanã, né? E ele utilizou a inspiração com São Vicente, São Vicente de Paulo. Por isso que a sociedade chama São Vicente de Paulo, mas foi fundada por Frederico Ozanã, em 1833. E, de lá para cá, as pessoas que se entusiasmam com essa ideia de ajudar os outros, têm se envolvido com as conferências. Então, a gente mantém aqui e expande o convite para que vocês compareçam, participem, contribuam. E, ao mesmo tempo, deliciem-se com uma feijoada, que tradicionalmente ela é muito boa.